E o governador Ratinho Júnior faz nesta sexta-feira sua primeira visita a Londrina neste novo mandato. O governador Ratinho Júnior vem para Londrina amanhã para cumprir uma série de compromissos. A primeira agenda do governador será às 9 horas da manhã. Ele vai participar da inauguração da sede do SAMU, que depois de mais de três anos a obra finalmente será entregue. É, depois da inauguração da obra da sede do SAMU, o governador e a sua comitiva seguem para o bairro Perobinha, onde ele participa às 10 da manhã da entrega de apartamentos populares que foram financiados pelo programa Casa Fácil Paraná, mantido pela Coapar, a empresa de habitação do Estado. Já no final da manhã, mais precisamente às 11h30, o governador segue para a Avenida Tiradentes, no entroncamento com a Jockey Club, onde acompanha o começo das obras do viaduto da PUC, que está orçada em 28 milhões de reais e tem o prazo de um ano para ficar pronto. A maratona de inaugurações marca a primeira visita de Ratinho Júnior nesse novo mandato. Então é um dia intenso, literalmente uma maratona do governador. Agora estou olhando esses horários aqui, porque em evento público esses horários nunca são cumpridos. 11h30 você pode jogar aqui e é tarde. Porque, olha, se estiver no horário... Se ele chegar na hora, né? E era importante até perguntar, ninguém perguntou até o momento, por que ele não prestigiou no primeiro escalão ninguém de Londrina, né? Por que ele não deu atenção nem a cidade aqui, que é a segunda maior do Estado, né? Essa pergunta está... No ar. Está no ar. Está no ar. Está no ar. Está no ar. Obrigado.